Apagai, Senhor, minha iniquidade Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor, purificai-me No meu pecado todo inteiro me lavai E apagai completamente a minha culpa Apagai, Senhor, minha iniquidade Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu pequei E pratiquei o que é mau aos vossos olhos Apagai, Senhor, minha iniquidade Cria em mim um coração que seja puro Dá-me de novo o Espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso santo Espírito Apagai, Senhor, minha iniquidade Dá-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com o Espírito generoso Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar E minha boca anunciará vosso louvor Abre meus lábios, ó Senhor, minha iniquidade Abre meus lábios, ó Senhor, minha iniquidade Abre meus lábios, ó Senhor, minha iniquidade